Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos falar sobre refinanciamento de bens e empréstimo com garantia. As informações que Rodrigo Cezerato Marques, diretor operacional da finanzero, uma fintech de crédito vai nos passar neste bate-papo, poderão ser usadas para que a gente possa tirar, sair de um sufoco financeiro. Ou seja, há caminhos para conseguir dinheiro, além daqueles conhecidos como empréstimo pessoal, cartão de crédito e tudo mais. Se eu tenho um bem, eu posso, de repente, refinanciar ele e aí ele vai explicar para a gente direitinho como isso funciona e conseguir levantar o dinheiro que a gente precisa e sair desse sufoco. Rodrigo, já que está aqui online com a gente, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Agradeço a tua participação aqui e por trazer informações tão importantes para nós, consumidores. Obrigado, Ângela. Bom dia e é sempre um prazer poder compartilhar um pouco dos recursos financeiros e um pouquinho do nosso conhecimento para ajudar as pessoas a terem acesso a melhores informações, melhores tomadas de decisão e ajudar que o consumo seja consciente e vantajoso para as pessoas. A gente sabe que aquele projeto Desenrola Brasil ajudou muita gente, levou muita gente a sair do endividamento, mas ainda temos muitos brasileiros que estão, até porque tem um limite, né, o Desenrola, tem muitos brasileiros que estão no sufoco financeiro. Eu queria, então, que você explicasse para a gente e para essas pessoas o que é um refinanciamento de bens ou um empréstimo com garantia? O que é isso e como o consumidor, o cidadão, pode utilizar esse tipo de dinheiro ou pedir esse tipo de dinheiro? Perfeito. As linhas de crédito, elas têm algumas variações, né? Então, quando as pessoas buscam por crédito, seja para realizar um sonho, seja para resolver um problema, seja para complementar a renda, a gente tem diversas soluções no mercado, diversos produtos diferentes. E um produto que tem chamado bastante atenção recentemente, muito por conta dessa energia de imprensa estar alta, das taxas de lucros que estão super altas, é esse crédito com garantia. É um refinanciamento de bens. Como funciona esse produto? O cliente busca por uma opção de crédito pessoal, onde ela busca um acesso ou recurso financeiro adicional na sua conta corrente. Então, o primeiro produto que se vem em mente é o próprio crédito pessoal. Você faz uma proposta de crédito em plataformas digitais, em bancos, instituições financeiras, para ter acesso àquele valor de antemão e pagá-lo parcelado ao longo do prazo definido ali nas simulações. A grande diferença é essa linha de crédito sem garantia, ela está hoje chegando a níveis de taxa de juros que são muito altas. E o pior, o acesso ao crédito está limitado. Com essa alta do bispo, com a alta da renda de imprensa, também os bancos têm menos apetite, as instituições financeiras têm menos apetite a crédito. Então, elas acabam disponibilizando menos recursos. Então, imagina uma pessoa que tem, porventura, ela precisa de acesso agora de 10 mil reais, a 10 mil reais em crédito, e que pretende pagar esse crédito em 24 parcelas. É muito difícil hoje, ou é muito limitada a quantidade de pessoas que têm acesso a essa linha de crédito sem a utilização de uma garantia. O que isso significa? E tu vai ter que abrir mão também de parte do seu poder de consumo com juros, porque os juros fazem parte da parcela no mês a mês. Quando você faz um crédito nessa casa dos 10 mil reais, potencialmente, num crédito pessoal, você vai pagar mais de 20 mil reais como valor desse crédito. E quando a gente fala do crédito com garantia, aí a equação fica bem mais transparente e bem mais compartilhada. Então, vamos pensar que as instituições financeiras vão ver que o cliente está buscando compartilhar daquele risco e mostrar para a instituição que eu tenho possibilidades aqui e um recurso adicional, caso eu não consiga arcar com as parcelas, eu tenho esse bem para ser usado como garantia. Isso facilita no quê? Facilita no acesso ao crédito. Então, pessoas que hoje não têm acesso ao crédito pessoal passam a ter acesso utilizando uma garantia. Então, já aumenta muito o seu potencial de ter uma aprovação de crédito, que é uma dificuldade de muitos brasileiros hoje. O segundo é, as taxas de juros são muito menores. Elas chegam a ser seis vezes menores no uso de um crédito com garantia comparando com o crédito pessoal. Então, é uma ótima forma de acessar o crédito com uma vantagem em preço mesmo, em quanto que isso vai custar, esse acesso ao crédito, e o segundo, ter mais acesso ao crédito. E o terceiro elemento aqui é o valor. Em geral, essas linhas de crédito, elas se baseiam no valor da propriedade do bem. Então, quando você fala de um crédito com garantia de um imóvel, em média, a gente está falando de pessoas que estão buscando valores acima de R$ 80 mil, ela pode chegar, em média, a gente vê aqui, de 20% do valor do imóvel até 80% do valor do imóvel, dependendo do imóvel. Eu estou falando de apartamentos, casas, galpões, terrenos, tem uma série de possibilidades para ter acesso a taxas de juros aqui, que eu estou falando de, é muito próximo do que seria uma taxa de juros do financiamento imobiliário. Quando eu falo desse financiamento de produtos com garantia de imóveis. E nós temos também refinanciamento de produtos, veículos, como garantia. Então, no carro, moto, também pode ser utilizado. E trazendo o cliente com acesso a essa linha de crédito num preço muito melhor. Então, a taxa de juros desse serviço gira em torno de 2% ao mês. Parte de 1.4 até 2.3. A gente compara com a linha de cheque especial, por exemplo. Que é quando o cliente consome todo o crédito que ele tem na conta corrente e acaba utilizando aquele crédito. A gente tem créditos que giram, taxas de juros que giram de 7% a 14% nessa linha. Num crédito pessoal, também de 6% até 20% a gente já viu. Tem várias ofertas no mercado que são realmente bem onerosas para o cliente. Rodrigo, eu fiquei numa dúvida aqui. Refinanciamento de bem e empréstimo com garantia são coisas diferentes, então. Eu posso ter um bem e fazer o refinanciamento dele ou eu posso usar esse bem para pegar um empréstimo e dar ele como garantia. É isso? É isso. Eles são a mesma coisa numa linha de crédito. Quando a gente... Linguagem comum é falar do refinanciamento de bens. É um bem seu e você está colocando ele como se estivesse financiando ele novamente. Mas tem o refinanciamento de dívidas, para a gente separar um pouquinho, que é quando eu tenho uma dívida e eu quero alongar aquela dívida, eu quero mudar aquela dívida, eu quero pegar um crédito adicional, mas manter a dívida existente. E tem o refinanciamento de bens, que é quando você usa aquele bem para praticamente fazer um novo financiamento em cima dele. Só que a diferença é que o crédito nessa linha, ele vai para a própria pessoa. Então, você não está indo para um terceiro. Você vai financiar um carro, você dá uma entrada para a concessionária, ou para o vendedor, e a constituição financeira. A instituição financeira disponibiliza o crédito para o vendedor. Nesse caso, o refinanciamento, a gente está falando que o crédito vai para o próprio cliente. A linha de crédito do financiamento vai para o próprio cliente. Então, nós temos três tipos, refinanciamento de bem, refinanciamento de dívida e empréstimo com garantia. São os três. Falando em empréstimo com garantia, porque é um dos assuntos que me deram muito retorno de leitura aqui no Consumo em Pauta, que tipo de bens eu posso utilizar como garantia para eu conseguir um empréstimo? Existe até um limite de valor daquele bem que eu posso pegar? E até quantas vezes eu posso pagar esse empréstimo que foi usado um bem como garantia? Legal. E falando de pessoas físicas, os bens comuns utilizados são imóveis, propriedades, veículos, que a gente pode dividir aqui. Tem veículos pesados, ônibus, caminhões podem ser utilizados, veículos leves, com carros e motos. Esses são os veículos mais comuns de utilizarem, ou as propriedades mais comuns de serem utilizadas para isso. Quando eu falo de pessoas jurídicas, existem outras questões. Existe maquinário de fábrica, existe uma série de... Os galpões também entram, a própria indústria entra, mas o maquinário também pode ser utilizado como garantia. E eles são avaliados individualmente pelas instituições. A variação de preço, então como é que determina-se isso? Em geral, avalia-se o preço do bem. Então, isso é função da própria instituição. A instituição vai avaliar qual é o valor de mercado daquele bem, de acordo com as características que o cliente informou e as características de dados compartilhados. E define-se um valor ali de primeiro cliente, faz uma solicitação. Ah, eu preciso de 100 mil, mas eu tenho uma propriedade que vale 300 mil. Esse valor vai ser 30%, porque o cliente não precisa de mais. Mas, eventualmente, ele poderia ir até 60% ou até 80% do valor do imóvel. Então, os bens com garantia, os créditos com bens com garantia, eles giram em torno de 20% a 80%. No caso de veículos, motores, de carros, a gente tem uma disponibilidade um pouco maior. Então, eventualmente, é possível que o cliente chegue com um veículo no valor de 50 mil reais e consiga 60 mil reais de crédito, inclusive. Às vezes, é possível que ele tome mais crédito do que o valor do bem. E o bem, e acho que é bom desmistificar algumas questões que nós recebemos aqui também na empresa, algumas pessoas têm dúvida, mas eu estou refinanciando o meu carro. Eu posso continuar usando o meu carro? Sim, a posse continua com o cliente, continua sendo propriedário, mas o peito não está alienado à instituição financeira. O que isso significa? É igual quando a gente financia o carro. Você compra o carro, paga ele parcelado, mas aquele carro tem uma marcação também, ele tem uma dívida com um banco no qual esse bem é uma garantia. Então, o cliente continua usando a garantia, ele continua em posse da garantia, mas ela é uma garantia para aquele contrato. E o que vale a pena também a gente sinalizar? Que são pontos de receio do consumidor. Essa garantia, se eu não conseguir pagar o meu crédito, o banco vai tomar a minha garantia? Como é que funciona isso? Existe muita dor, muita dúvida em relação a esses pontos. E para deixar mais transparente, o crédito com garantia, a gente está colocando, como pessoa física, eu estou colocando um bem meu como garantia daquele crédito. Se eu não conseguir acabar com as parcelas mensais, em algum momento aquela garantia pode ser ativada. Esse algum momento, ele varia de instituição a instituição, mas não é algo muito rápido. Então, as pessoas podem buscar esse produto com alguma confiança de que, ah, legal, não é da primeira parcela que eu atrasar, o banco já vem e toma meu carro. Não é o objetivo das instituições financeiras tratar dessa forma. O produto foi desenvolvido exatamente para ajudar e para compartilhar, ter esse risco compartilhado, mas o objetivo não é a retomada, não é a recuperação dos bens, não é esse processo. O objetivo é que o cliente consiga efetuar os pagamentos normais. E aí, no final do contrato, libera de novo, baixa aquela alienação, baixa aquela dívida do cliente, e a propriedade volta a ser livremente do cliente. Esse processo demora bastante tempo. Então, tem as negociações, tem as renegociações ali dentro dessa própria dívida, de tentar parcelar aquela dívida de novo. É isso que eu queria saber. Eu não consegui pagar. E aí, eu posso refinanciar aquilo que já foi financiado para que eu não entre no processo de perda? Exato, exato. O processo de perda, esse é até o termo mais comum que a gente usa. Então, para o cliente e para o banco, para os dois, é a perda. Então, o consenso ali, essa negociação é muito importante. Tentar entender qual é a melhor parcela, dá para reduzir, dá para alongar aquele contrato, como fazer um acordo antes dele chegar numa situação crítica. E, o principal, os bancos não têm esse interesse nessa busca. Então, essa negociação é super importante. Tem também serviços adicionais. Existe um seguro que se chama seguro prestamista. E os seguros que ajudam nesse gasto também. A gente teve uma perda de renda. Então, ele pode contratar, principalmente para salariados, na hora que ele contrata esse produto financeiro, é comum ser oferecido, é opcional ao cliente, mas ser oferecido pelo seguro prestamista. Isso faz. Esse produto ajuda o cliente a ter uma estabilidade maior em caso de uma situação atípica. Perdi a renda, fui desligado da companhia na qual eu trabalhava, agora estou com dificuldade de pagar esses meus boletos, as minhas dívidas. Eu tenho essa dívida no qual eu tenho o meu produto, o meu bem como garantia, mas que eu tenho uma dependência dele, preciso sanar essa dívida. Como é que eu posso atuar? Nesse caso, se eu contratar esse seguro prestamista, a seguradora avalia o caso, ela vai receber as informações, vai confirmar que houve desligamento da pessoa e ela vai ajudar o cliente pagando algumas parcelas desse contrato. Aí, se algumas parcelas, depende muito do contrato, depende muito da instituição, depende do que o cliente contratou com a seguradora, mas elas estão aí exatamente para isso, para também trazer um suporte adicional para o cliente. Agora, você falou bastante aí de bens, imóveis e carros. Eu não tenho imóvel, eu não tenho carro. Quais são os outros itens ou os outros bens que eu poderia utilizar no empréstimo garantia? Pensando até em valores pequenos, de repente eu estou precisando de 500 reais, eu estou precisando de mil reais. Que tipo de produto eu posso oferecer? Que eu tenho em casa, por exemplo, um computador, um celular, um fogão, sabe? Que tipo de itens? Os produtos ali de consumo, em geral, eles não são tão utilizados nesse segmento. É mais comum para empresas. Então, se você tem um PJ e seu PJ tem algum patrimônio, é mais comum que aquele patrimônio seja visto como algo... maquinários de fábrica, itens de mostruário, itens de uma loja. Por exemplo, o próprio estoque dela poderia ser negociado como garantia, eventualmente, mas para pessoas físicas é um pouco mais complicado. Um que existe, mas ele não atende a 100% da população, porque normalmente quem busca crédito, ele busca crédito para sanar uma situação, para antecipar uma realização financeira, considerando que ele não tem recurso. Mas tem pessoas que são investidores no dia a dia, que estão buscando alternativas, entendem o crédito como uma ferramenta de capital para fazer a sua economia girar, para os seus investimentos girarem. Então, o que é comum também? Ter o crédito lastreado ao CDB. Então, lastreado ao investimento. Então, se você tem um investimento, você pode buscar uma linha de crédito usando aquele seu investimento como um potencial grande. eu tenho R$10 mil em investimento aplicado no banco, eu posso pegar ali, eventualmente, os mesmos R$10 mil em linha de crédito. Eu falo, rapaz, de um lado eu estou recebendo juros como investidor, quando eu comprei uma, quando eu tenho uma valor aplicada, e do outro lado eu estou pagando juros numa empréstimo. Vale a pena? E, eventualmente, pode valer. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, no segmento de construção, isso indivíduos, indivíduos, pessoas que compram casas, reformam aquela casa para depois vender. Para essas pessoas faz muito sentido, por exemplo. Ela faz o movimento de ter um laço, ter um acesso a um crédito mais barato. De novo, um dos principais fatores para uma pessoa usar garantia não é só para ter acesso ao crédito, é para ter um acesso a um crédito maior e mais barato, comparando com as demais linhas. Então, fica muito mais barato usando essa garantia. Então, a pessoa opta por usar o próprio investimento dela como garantia para poder ter acesso a um crédito barato e fazer alguma atividade que vá trazer mais ganho para ela em relação àquele crédito. Então, pegou R$10 mil emprestado, vai pagar, ao longo do tempo, R$12 mil de volta para o banco como juros, mas ela consegue vender depois aquele imóvel por R$20, aquela propriedade, aquele item dela por R$20. Ela usou o crédito como um recurso para movimentar e girar essa sua economia, essa sua geração de valor. Mas existem empresas que fazem, ou fintechs, que fazem garantia de produtos como celular. O empréstimo como garantia de celular, ele não chega a ser a transferência do celular. O celular vira como se fosse uma garantia de pagamento, mas ele não tem a retomada, muitas vezes, ele não tem esse processo de alienação e controle. Ele é um produto que, sim, ajuda muito as pessoas que precisam de créditos menores, muitas vezes, para sanar a sua dívida, dívidas recorrentes do mês. Então, é essa pessoa que se desorganizou no dia a dia, apareceu uma intercorrência, quebrou uma geladeira, faz serviço de motorista e teve que trocar os pneus porque estourou. Esses pequenos créditos são necessários para o dia a dia e complementares à renda mensal. E ele é um produto que funciona como um bloqueio do celular. Então, no caso, a garantia aqui é, em caso da falta de pagamento, existe o celular como uma ferramenta de estímulo e de canal de comunicação com o cliente e de priorização do pagamento. Ele é um pouco diferente dessas outras linhas. Ele também possibilita acesso a crédito. Ele possibilita uma pessoa que eventualmente está com uma restrição de crédito pequena. Aquela pessoa tem uma restrição de crédito. Aquela uma restrição de crédito está impossibilitando ela de conseguir acesso a recursos financeiros no mercado. É uma situação corriqueira que aconteceu no passado. Uma dívida de uma pendência com uma companhia telefônica, uma pendência estudantil, de uma instituição de ensino. Pequenas pendências ainda possibilitam um crédito. Só que aí a ferramenta de crédito com garantia do celular pode ajudar essa pessoa a ter esse crédito. Tá. Agora, a pessoa que precisa do dinheiro, eu estou falando em valores baixos. Estou falando, inclusive, como você citou, de despesas recorrentes do mês. Precisa ter aquele dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água. Para ela saber quais são os itens, os bens, que ela pode usar como garantia nisso, o ideal é conversar com a empresa. A empresa que vai definir na hora. Conversa com ela. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta, sei lá, que eu paguei em mil reais. Não sei se ela pode ou não pode. Eu tenho uma moto. Uma moto, acho que estaria na mesma categoria do veículo. Mas, sei lá, tem um... Estou pensando aqui em coisas que eu tenho que eu poderia utilizar. Ela vai definir isso junto com a empresa no momento que ela... Ou seja, ela não precisa ter medo de ir para a empresa e pedir o dinheiro. Ela tendo um bem, ela pode conversar com a empresa para ver se esse bem é aceito ou não. Não são todos os bens que são aceitos. Esses bens de nome comum e que não tem um laço, não tem um registro. Eles são mais difíceis de serem utilizados. Algum garantia de celular, ele é um crédito interessante. Tem um produto novo que vai surgir. É o que a gente está na expectativa, né? Com algumas mobilizações que devem ajudar. Por exemplo, o crédito com garantia do FGTS. Então, hoje tem a antecipação do FGTS. Eu tenho lá no mundo que vai passar que aniversário eu consigo antecipar essa minha linha de crédito. Ou seja, é um crédito garantido porque o banco vai ter as parcelas dele pagas direto do FGTS. Mas também vai surgir a linha, a gente espera, estamos na expectativa do surgimento do crédito com garantia desse seu saldo. Então, você não precisa antecipar. Você faz um crédito lastreado, aquele FGTS, para se um dia você vai pagando as parcelas e não necessariamente você vai ter o ganhamento do valor. Isso é uma expectativa, tá? Ainda não tem data. A gente tem também o próprio, para salariados, né? Tem o crédito consignado com o próprio RH, né? Da empresa. Então, algumas linhas de crédito que facilitam e que trazem uma segurança também. No fim, ela está... É um crédito seguro, que a gente chama, né? Não é um crédito com a garantia específica, do um bem, mas é um crédito seguro. Mas é um crédito seguro. Tá. Porque o banco vai ter acesso ao pagamento diretamente pela FGTS. Tá. E tudo isso, com certeza, basta o juros. Quer dizer, ele pode pegar um dinheiro que ele está precisando e pagar isso com juros menores. E qual é essa proporção? De quanto que basta? Dá para se ter uma ideia, dar uma ideia disso? Na nossa média, que a gente vê aqui na nossa plataforma, a gente conecta muitos bancos, né? Então, a gente tem uma visão centralizada. A gente faz uma proposta, a gente consegue ajudar o cliente a escolher efetivamente qual que é a melhor oferta para ele e ajudar nos itens burocráticos, a conseguir aquela linha de crédito. Não é tão simples a linguagem comum do segmento bancário. Então, o nosso papel aqui, a gente conecta o cliente com as ofertas e muitas vezes com bancos que ele nem tem reais. Então, a gente tem 90 instituições, às vezes, tem esse papel de traduzir um pouco e trazer essas disponibilidades de crédito para aquele cliente. Então, quando o cliente chega aqui, é comum a mesma pessoa ter acesso a taxas de juros de 2% no crédito com garantia e, às vezes, 20% no crédito sem garantia. Então, a mesma pessoa tendo toda essa variação. E, às vezes, eu estou falando de 10 ofertas de crédito. Eu tenho de 2, 2,3, 5% ao mês, 7%. Não existe uma normalização. Não existe hoje uma... Os bancos usam métodos similares e regulamentados pelo Banco Central para tomar uma decisão. Então, existem melhores práticas, mas essas práticas são individuais. Então, cada banco que a gente nos leva... Existe um score de crédito, que é algo que as pessoas têm bastante curiosidade também. O score de crédito é uma ferramenta que os bancos usam para tomar a decisão de qual é a chance de um evento de inadimplência acontecer. E ele usa isso para tomar a decisão do crédito. E ele também usa isso. E isso acaba participando também do cálculo de qual é o juros que o cliente vai enxergar. E isso não é normalizado. Cada banco tem o seu mecanismo. Cada banco utiliza um método e um score diferente. Então, isso faz com que o mesmo cliente tenha acesso a diversas possibilidades. Por isso que a gente optou por conseguir essa empresa, que é uma plataforma que facilita essa escolha. Para que a escolha seja clara e transparente para o cliente, para que ele realmente consiga acesso ao melhor banco de crédito. Mesmo que muitas vezes tenha acesso a crédito de um banco que é de uma outra região. A gente tem muito prazer aqui falar... Às vezes nós conectamos clientes do sudeste com bancos do nordeste. Mas para dar àquele cliente ou acesso a crédito, ou o acesso a um crédito mais barato e mais saudável dos bancos. Estar com o nome negativado ou ter um score de crédito baixo no refinanciamento de bens ou no empréstimo com garantia, isso afeta também ou não? Afeta. Os produtos com garantia, eles possibilitam acesso a crédito para pessoas com restrição de crédito. Tá. Afeta positivamente, então, né? Positivamente. Ele possibilita que a pessoa tenha acesso. Se uma pessoa que tem restrição de crédito tem um crédito sem garantia, dificilmente ela vai ser aprovada. Então, a taxa de recusa no Brasil é muito alta. Então, como a gente fala, em geral, na nossa plataforma, a gente tem em torno de 30%, 35% de aprovação das solicitações. Tem N situações. Nós temos muitos bancos conectados, então a gente consegue aumentar essa possibilidade do cliente ter acesso ao crédito, mas dos solicitantes que têm alguma restrição ou que tiveram intercorrências de restrição no passado, em torno de um terço deles, cada três, um consegue acesso efetivo à linha de crédito. Uau, tá. Legal isso, hein? Pelo que entendi aqui, Rodrigo, o nosso tempo já está acabando. Quem está aí no sufoco financeiro tem opções. Basta ver o que o mercado está disponibilizando e entre esses itens, esses produtos que estão sendo disponibilizados no mercado, a gente tem aí o refinanciamento de bens ou o empréstimo com garantia. O que mais esse cidadão, esse cidadão comum, esse que vive do seu salário do dia a dia, precisaria saber sobre esse empréstimo com garantia ou refinanciamento do seu bem para que ele possa obter esse dinheiro tão rapidamente, tão precisado rapidamente? Hoje, o acesso à linha de crédito está bem facilitado. É possível fazer de casa, sozinho, sem precisar agendar historias. A gente tem plataformas que viabilizam. A nossa plataforma financeira, ela busca facilitar esse processo, essa conexão do cliente com esse produto. Os produtos com garantia, eles não estão nas prateleiras principais dos bancos. Então, quando você entra no site do banco, dificilmente você vai encontrar lá, como primeira opção ou dentro das primeiras opções, um crédito com garantia. E é um produto que realmente, é um produto premium, no contexto que ele é para pessoas que possuem as garantias e principalmente para que essas pessoas tenham acesso a linhas de crédito mais baratas. no processo de... O processo burocrático, ele até que é simples, faz o que preenche o cadastro na plataforma, passa alguns dados principais. O importante é que a pessoa tenha uma renda, acho que como requisitos, ter uma renda constante, pode ser uma renda de autônomo, onde você tem um pequeno negócio, ou presta serviços, isso não é imaginado, assalariados, desde que a pessoa tenha uma renda, ela está apta a solicitar um crédito. A partir do momento também que ela tem uma garantia, aí ela pode ter acesso a créditos mais baratos, maiores, e talvez otimizar a sua relação com o crédito. Essa garantia também, quando a gente fala de casas, imóveis, praticamente todos os tipos de imóveis, em todas as regiões, estão aptos a serem analisados, serem considerados para tomada de crédito. Quando a gente fala de veículos, em geral são veículos de até 20 anos, carros ou motos ou caminhões, até 20 anos, sem débitos, sem dívidas com o Estado, sem dívidas com outras dívidas que estejam bloqueando aquele bem. Mas também basta isso. Todas as marcas, todas as possibilidades são possíveis de ser analisadas. E aí é uma combinação de cada banco, como eles analisam para a gente conseguir realmente viabilizar. na plataforma da Finan Zero, isso pode ser feito a zero custo para o cliente. O cliente não precisa pagar nada, ele não precisa antecipar nada para fazer essa análise dele, fazer uma proposta de crédito. Pode fazer de casa, de onde estiver, essa proposta. E caso tenha uma oferta que ele se interesse, ali mesmo ele consegue passar as documentações dele, tirar foto do veículo, se for o caso, para que seja feita essa análise. Então, é algo bem simples e que tem o suporte do nosso time aqui para facilitar esse acesso para os clientes. E que eles tomem a melhor decisão possível comparando, né? Comparando qual que é a melhor oferta, qual que é o melhor, qual que é a melhor instituição que vai prestar aquele serviço para o cliente. E o crédito é uma prestação de serviço, às vezes a gente não considera isso, mas as instituições estão prestando um serviço para o consumidor quando ele precisa de uma linha de crédito que está absorvendo aquele produto para seu próprio uso e é um serviço. Então, é papel das instituições também facilitarem e buscarem melhor formas de prestar esse serviço e é o nosso papel aqui buscar isso também no dia a dia e fazer disso da melhor forma possível. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigada por participar, por trazer tantas informações importantes aqui para o nosso leitor, para o nosso ouvinte. Eu acho que, eu vejo que esse tipo de informação ainda falta bastante no mercado para o consumidor conseguir entender. Te agradeço por participar aqui, te agradeço pelas informações, espero te reencontrar em breve. Eu te agradeço, Angelo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo momento. Um abraço, bom dia. Obrigada. E aqui a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Rodrigo Cesarito Marques, ele é diretor operacional da Financeiro, uma fintech de crédito e ele conversou, ele explicou o funcionamento de refinanciamento de bens e empréstimos com garantias que pode tirar a gente do sufoco financeiro. E a gente volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas